Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal de Uberlândia. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Uma parte dos ingressos de um show musical correspondente a 16.384 ingressos será comercializada exclusivamente pela internet em uma campanha de pré-venda promocional. Os promotores do show estimam que o modelo funcional é de T, 16.384, menos 2, elevado a menos T, menos 14. Descreve o total de ingressos vendidos em função do tempo T em horas, desde a abertura das vendas na internet. Considerando nas condições estimadas o tempo T em minutos a ser transcorrido após a abertura das vendas, para que exatamente 75% dos ingressos tenham sido vendidos é igual a... Então vamos lá gente, vamos resolver essa questão. Então são 75% dos ingressos. Se a gente for pensar, 75% é a mesma coisa, mesma coisa que 75 dividido por 100. E se eu dividir por 25, dividir por 25, 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. Ou seja, são 3 quartos do total de ingressos. Então nós teríamos o seguinte aqui. Nós teríamos o seguinte. 3 quartos quer dizer a F de T. Ele quer saber quando que a F de T é igual a 3 quartos do total de ingressos. Ou seja, é igual a 3 quartos do total de 16.384. Mas quanto vale afinal a F de T? A F de T vale 16.384 menos 2 elevado a menos T menos 14. Tudo isso é igual a 3 quartos do total de 16.384. Passa esse 16.384 para lá, então nós obteremos o seguinte aqui. Nós obteremos o seguinte. Vamos supor que esse 16.384 seja X. Então eu tenho aqui 3 quartos de X. E esse 16.384 também é X. Então passou para cá, ficou menos X. Tira o MMC, vai dar 4. 4 por 4, 1, vezes 3X dá 3X, menos. 4 por 1, 4, vezes X dá 4X. Ou seja, vai dar menos 1 quarto, ou melhor, menos X sobre 4. Menos X sobre 4. Então essa conta aqui dá menos X sobre 4. Lembrando que o X é 16.384. Então vai ficar menos 2 elevado a menos T menos 14 é igual a menos 16.384 dividido por 4. Então esse sinal aqui, menos com menos, dá para cancelar. Vai ficar mais. E 16.384 dividido por 4, vamos fazer a conta. 16.384. Se eu dividir por 4, vai dar 16 por 4, dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Abaixo 3. O 3 não dá para dividir por 4. Abaixo 8. Então aqui coloco 0. 9, 9 vezes 4, 36. 24 por 4 dá 6, 4.096. Então 24 por 4 dá 6, 6 vezes 4, 24. 4.096. Então quer dizer que 2 elevado a menos T menos 14 é igual a 4.096. Então 2 elevado a menos T menos 14 vai ser igual a 2. 4.096, ó, 1.024 vezes 2, 2.048, vezes 2, 4.096. Então é 2 elevado a 12. 4.096 é 2 elevado a 12. Como os dois são iguais aqui, então nós teremos o seguinte. Dá para cancelar. E a continuação vai ficar menos T menos 14 é igual a 12. Vou fazer o seguinte aqui para ir mais rápido. Multiplica aqui por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, então eu terei T menos 14 é igual a menos 12. Passo 14 para lá. 14 menos 12 é igual a 2. O tempo T é igual a 2 horas. E passando o T para minutos, por quê? Porque ele quer o tempo T em minutos. Então o tempo T seria 2 vezes, cada hora tem 60 minutos. 2 vezes 60 minutos, que é igual a 120 minutos, que corresponde à alternativa B.